Ah, legal. Terminamos o ano aí, a gente falando dos times que subiam pra Série B, que subiram da Série A. Super Série A, Super Série A, temos a Super Série A. Super Série A, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. E esses quatro times a gente falava, né, que falava, cara, tem que mandar todo mundo embora, contratar todo mundo de novo, né. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso total, né. Pra caralho. Eles fizeram isso total. E aí a gente tá aqui com o Vasco, cara, eu até tava falando com o meu amigo Vascaíno, que eu falei, cara, o Vasco se reforçou bem, cara, fazer um time, porque assim, é, racionalmente falando, né, o que a gente tem que pensar. O Vasco se reforçou bem, é um perigo dizer isso. Cara, ué, né. Não, mas se reforçou bem. Eu tô mais achando que esse... Eles levaram o Piton. Pedro Raul. Não, Piton, Pedro Raul, vai tentar pegar o Jair agora, 15 milhões. Já pegou. Pegou, confirmado? Já pegou. Ó, vamos pegar aqui as contratações do Vasco, vamos lá. E eles queriam o Raul Gustavo também, né. É, que foi pro Bahia. E que também Cruzeiro queria. Galera, olha só, olha só. Peraí, 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 vamos lá. Mas o Pedro Raul é bonzão mesmo, eu gosto. Vamos botar em perspectiva a situação, tá? Eu não tô falando que o Vasco tá com o super time ou nada do gênero. Tô falando que comparado com o que tinha nos últimos anos... Tá com medinho, né? Tá com medinho do Vascão, né? Não, olha só. A pele que tá na escura. Tá tremendo, hein? É o meia, hein? A 777 prometeu. Não vai ter mais um Vasco e Flamengo que não vai tá no mesmo nível. Vamos lá. O Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no mesmo nível. Ó, peguei aqui, eu peguei aqui, dá. Quer que fala? Quer que fala? Você não pode falar, é um par. A posição Flamengo contra a Vasco esse ano é... Temos que ganhar tudo sem dar chance pra eles. Ponto. Boa. Consciente. Pra mim é isso. Igual. Cara, posição por posição vai dar 12x0 pro Flamengo, de novo. Claro. Mas fala aí, fala aí das contratações. O Vasco tá construindo um time para se manter na Série A e é isso que tem que fazer. E eu acho que eles estão fazendo e vão ser bem-segindo. Assim, é porque a gente tem a Série A muito forte esse ano, então não dá pra garantir nada. Mas os nomes que o Vasco tem. Pegou o Piton, do Corinthians. Pedro Raul, um atacante que tá sendo disputado por vários times aí. Inclusive o Corinthians queria também. É, exato. Patrick de Luca. Não conheço. O Léo, que era o Léo do São Paulo. Que é o Léo Pelé, que é um zagueiro que tem potencial, mas não tava bem. Zagueiro canhoto. Ninguém tá bem no São Paulo, né? Zagueiro canhoto, joga de lateral, é isso. Exato. O Léo é... E só é baba, foi tipo os 10 milhões que catou aí o Léo. Pois é. Não, pra vendas... São Paulo ganhou dinheiro. Se perguntaram o que eu achei, eu achei ótimo. Pô, dinheiro. Exato. O Robson Bambu, que eu sei que o Croiz odeia, mas eu acho que pro Vasco vai ser... Pode ser bom também. Vai ser bom. E o Bambu? E o Bambu, Croiz. Olha, eu... A defesa é essa aí, ó. Eu posso garantir pra vocês que o Bambu não é uma boa em time nenhum. Nenhum. É, ele fez um bom campeonato pelo Atlético Paranaense e depois nunca mais. Mas, né, pode ser que se encontre. Deixa eu te falar uma informação sobre o Robson Bambu. O Corinthians queria antecipar a devolvida dele pro clube francês. Foi igual o Flamengo com aquele... Como é que era o nome? Aquele zagueiro? Bruno Viana. Foi igual. O Flamengo queria... Manda de volta, pelo amor de Deus. Pelo cruzeiro. Esse é o Bambu. Mas carinhosamente apelidado por Bambu. É, olha. O Pumita Rodrigues, na verdade, é o Marcelo Adinei Cosplay, né? É, é igual que eu falo o meu universo aqui pra você, dos jogadores. Fala, fala. Eu gosto. Bom, vamos lá. Posso? Deixa ele falar, Dava, antes da gente terminar. Fala do meu... Ó, o universo. Do cross-verso aí, dos jogadores. Temos aí o Lucas Pitonto, que agora é lá no Vasco. Temos o Bambu, meu aposentado favorito, Vugujô. Azeitona. Azeitona. Azeitona vocês gostam, né? Azeitona vocês gostam. O... Tinha um que agora... Que agora... Pra onde foi o... Ah, ele foi por Fortaleza, depois vazou. Como é que era o nome do Meia? Que falaram que ele era o novo Paulinho. Caralho. Meia? Meia? Meia do coligão? Volante. Caralho, como é? Ele foi por Fortaleza e foi... O Ederson. Ederson. Queda do Cruzeiro. Isso. Vamos volante. Esse que a gente pegou. Everaldo. Depois caiu. Everaldo. Enfim, esse aí é meio pesado, então eu prefiro deixar... Quando o Lula é puto, eu falo. Pois é. Aí o Pumita Rodrigues e esse lateral uruguaio, que esse eu não conheço muito bem. A zaga tá aí, né? Pumita Rodrigues, Bambu, Léo e o Piton. E o Jair, pelo visto, fechou. Tá fechado, aham. 15 milhões de reais. Então assim, tá com dinheiro aí pra fazer... 7, 7, 7, 7. E a única brincadeira. 40% só. E parece que o Alex Teixeira tem interesse de ficar também, né? Então assim, é um time... Ivan. E tem o Nenê. Ivan. Zanocelo. Nenê. Ivan. Ivan, goleiro Ivan. Tá de olho no goleiro Ivan. O Vasco tá de olho. Comprar? É. Bom. O Zanocelo do Santos. Zanocelo. Orelhano, que é um meia do Vélez. Pedro Henrique, o zagueiro que entregou a Libertadores pro Flamengo, que é do Atlético Paranaense. O lateral Kelvin, do Atlético Paranaense. Terence. Terence também, do Atlético Paranaense. É o que ele tá de olho. É, não vai vender isso tudo, né? Mas é o que eles tão de olho ainda. É isso. Terence. É, é o time... Eu acho que o Vasco tá fazendo um time pra não passar vergonha aqui, né? Tá melhor do que tava nos últimos anos. Não, é verdade, cara. Esse é o David Jones aí que a gente conhece. Não, mas gente... Isso aí é... Agora sim. Pera aí, cara. É a série série B que o Vasco fez aí nos últimos anos, cara. Pelo amor de Deus. Tá com um time... Mas é um time novo pra... É. É, é um time novo que é pra não tá segurando aí dessa Super Série A.